em Sampa com Diniz. É isso mesmo, no dia do rádio não podia ser diferente, a pauta já está escrita, ele e Luiz Marcelo Diniz falando da capital de rádios da América Latina, em Sampa com Diniz, boa noite Diniz, tudo bem? Boa noite Tiago, boa noite Luizinho, muito boa noite ouvinte da Rádio Ipanema, vamos embora, vamos embora, que essa música me despertou durante anos, viu Tiago? Com certeza, né? O meu rádio relógio, eu sou da época do rádio relógio, né cara, que você tinha que ler, que rádio relógio que estava assim, o criado mudo tocava seis e quinze da manhã para o Colégio Objetivo e estava sintonizado na rádio que tinha essas vinhetas, né cara, você até hoje quando escuta isso me dá um frio na espinha eu acho que eu tenho que ir para o colégio cara. Dá uma nostalgia, né? impressionante. Tiago, o rádio é você mais do que qualquer outra pessoa, né cara? Você e o Lizinho podem falar o quanto o rádio é uma coisa de paixão, né cara? É uma coisa difícil, né? Com certeza. Quem faz não quer parar, não importa o salário que não sobe, mas assim, é uma delícia falar com o público, é uma delícia ver a luz vermelha se acendendo e saber que você está sendo ouvido. por pessoas que você está sendo ouvido por pessoas que você não faz a menor ideia, apesar da tecnologia nos permitir agora uma interação maior com o ouvinte, né? Essa magia do rádio de fazer com a palavra a pessoa visualizar alguma coisa é fantástico. Pois é, eu sou um aprendiz, né cara? Tô aprendendo aí com você e com o Lizinho a fazer, né? Desde o ano passado eu tô adorando fazer rádio, mas enfim, a vida inteira eu ouvi muito rádio, aqui em São Paulo eu escuto ainda mais rádio, porque o rádio na cidade de São Paulo ele é necessário demais, né? Eu costumo dizer sempre pros ouvintes da Rádio Ipanema que a gente não pode sair de casa em São Paulo sem ter sintonizado uma rádio antes pra você ter ideia do que tá acontecendo na sua própria cidade, porque a cidade é muito grande, o trânsito é caótico, as mudanças climáticas são muito rápidas aqui, né? Então, São Paulo é um lugar onde tem muita rádio, as rádios são muito segmentadas, pro ouvinte ter uma ideia, a gente tem 39 rádios FM e 18 rádios AM, é muita coisa, tem rádio pra todo tipo de público aqui. Isso, isso daquelas legalizadas, né? Fora as piratas, né? Fora as legalizadas, a gente tá falando só de legalizada, a gente tem aí seis rádios gospel, né? O gospel, as rádios evangélicas, tal, andaram comprando muitas emissoras aqui em São Paulo, a gente tem duas rádio rock muito forte aqui em São Paulo, uma que toca um rock mais tradicional e uma que toca um rock mais da década de 80 pra cá, que é onde trabalha a nossa querida Marina Valsec, que deve tá saindo agora do horário dela, a gente tem uma rádio que só toca música popular brasileira, uma rádio muito tradicional aqui, a gente tem uma só de música eletrônica, por exemplo, que também tem um público muito cativo, a gente tem uma rádio que só toca forró, o dia inteiro, só forró. Haja mau gosto, hein? Pelo amor de Deus, cara. A gente tem uma rádio que só toca setanejo durante aí quatro anos seguido, ela foi líder aqui na cidade de São Paulo, as rádios populares, elas são as que tão no topo do Ibope aqui em São Paulo. A gente tem uma rádio esotérica, cara, que é uma coisa estranha, né? Você tem programas aí de meia e meia hora, você tem programas das mais diversas religiões. Eu vou falar, é a tal da Mundial? É a Rádio Mundial. Cara, ela pega em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você fundar na terra, ela tá lá. Abriu a geladeira, ela pega. Pega, pega a Mundial. A Rádio Mundial é um fenômeno. Ali tem cinco rádios de notícia, tem uma só de trânsito, tem uma só de esportes. E eu consegui conversar com algumas pessoas hoje, cara, alguns amigos meus que trabalham em rádio há muito tempo e eles me falaram coisas muito legais, Tiago. O Fred Fortes, da Rádio Bandeirantes, que faz muita coisa lá e principalmente o Domingo Esportivo junto com o Milton Neves. Ele falou, Diniz, a prestação de serviço no caso de São Paulo é fundamental, né? Porque você não pode sair de casa sem ouvir o rádio e saber o que tá rolando da porta pra fora. E a Bandeirantes sempre foi muito tradicional nesse aspecto, né? Então, é uma rádio que tem esse público muito criativo. Ele ainda brincou, não tem nada mais paulistano do que uma emissora que se chama Bandeirantes, né? A Tatiana Ferraz, que hoje tá na Rádio Estadão e faz um programa logo às seis horas da manhã, é um programa de informações, ela falou uma coisa que eu achei muito legal também, Tiago. Ela falou, Diniz, a rádio é uma rede social com voz. Sim. Porque, e ela falou assim, no caso da cidade de São Paulo, né? Com essas mudanças todas que são muito rápidas, é importante que cada ouvinte dê a sua contribuição. Eu mesmo, eu já mandei coisa pra ela, saindo de casa, já mandei por mensagem e cinco minutos depois eu escutei na própria rádio. O ouvinte Luiz Marcelo Diniz passou por uma manifestação em tal lugar, tal. A gente vai se guiando, né? A gente vai se palizando pela rádio com informações, às vezes, dadas pelos próprios ouvintes, né? Isso é muito legal. E o Zé Luiz, que trabalha na mesma emissora da Marina, né, cara, na Rádio Rock aqui, ele falou uma coisa legal também. Ele falou assim, ele falou, Diniz, imagina você no seu carro sem rádio. Você fica louco numa cidade como São Paulo, né? Porque não é só a questão da companhia e da diversão. É o fato de você se manter informado o tempo todo. O Zé Luiz, que tem um programa de entretenimento de manhã, com games, com música e tudo mais, também hoje presta muita informação, né? A informação hoje em São Paulo, ela tá acima de qualquer outra coisa, né? Hoje na rádio as pessoas falam muito mais do que tocam músicas. Sim. Porque as pessoas precisam disso. Eu mesmo, eu me lembro que em 2009 teve um apagão no país inteiro, em 19 estados do país, e eu tinha um Walkman velhinho, um Sony velhinho, cara. Amarelo. Era aquele amarelo, exatamente, esse amarelo. E ele, e ele sobreviveu, cara. Então, assim, eu passei a noite ouvindo emissoras de rádio, até pra eu tentar entender o que que tava acontecendo. E aí, mais louco ainda, que você ouvia gente que ligava do celular pra rádio, pra falar que, pô, tô preso no elevador, no prédio, não consigo falar com o bombeiro. E, enfim, o rádio é o melhor amigo do paulistano, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha pro céu aqui, a gente vê vários helicópteros de várias emissoras de rádio, porque é uma cidade com 12 milhões de habitantes, 19 milhões com uma grande São Paulo, precisa do rádio pra gente ficar um pouco mais relaxado no trânsito, e sempre muito bem informado e que é pra gente poder tomar a decisão certa quando tá indo pro trabalho ou quando tá voltando pra casa. Então, o rádio é, sem dúvida nenhuma, o melhor companheiro da gente que vive nessa cidade. Muito legal, Dines. E, assim, a gente tem acompanhado a sua evolução nesse lado radialista, né? E conversando aqui com a nossa direção da rádio, o programa na noite, ele tem esse viés de tentar ser mutante, né? Se aperfeiçoando, mudando, não tentando perder o conceito, e uma coisa que é unânime, é? Não importa o formato, hein? O Dines de segunda e quinta é uma tradição, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso, os elogios que vêm de você, do Vizinho, do Walter, enfim. Pra mim, são elogios muito importantes, porque, assim, a minha profissão é outra. Então, assim, receber um elogio de uma coisa que eu faço, acima de tudo, com muito amor e muita dedicação, isso pra mim é muito legal. Agradeço a você a oportunidade que você me deu ano passado, e que venham muitas coisas boas pra gente na noite, não importando o formato. E tamo junto sempre. Maravilha, Dines, um abraço, um bom final de semana, até segunda-feira, tá bom? Segunda-feira tamo de volta, abração pra vocês. Valeu, esse foi o Luiz Marcelo Diniz com mais um em Sampaio. Aumenta o volume.